Vamos até Campo Grande? Isso mesmo, vamos estar em Campo Grande, porque por lá ontem um helicóptero acabou caindo. E esse helicóptero, meu amigo, é do governo do estado, mas já pertenceu aí ao narcotráfico. Quem tem os detalhes desse acidente aéreo é o repórter Gerson Wassoff. Inclusive, Gerson, parece que você está aí no aeroporto de Santa Maria, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Eu estou aqui no aeroporto Santa Maria, onde teve a queda desse helicóptero ontem, ventando muito por aqui. O sol também já deu as caras hoje aqui em Campo Grande, de forma mais rígida. Então, por mais que a gente ainda esteja aí com as temperaturas ainda amenizadas, né? Estamos aí em torno dos 20, 22, 23 graus. Mesmo assim, o sol já saiu com toda a fonte aqui em Campo Grande e também está ventando muito aqui no aeroporto de Santa Maria nesta manhã. Bom, levando para vocês, então, a informação sobre essa queda do helicóptero, o que nós temos até o momento, tá? Ele estava ontem com quatro tripulantes da casa militar aqui no aeroporto do Sul. Então, estava fazendo aí um voo aí para realmente ver como estava a situação desse helicóptero. É um voo feito de prevenção dos equipamentos, um voo feito todos os meses, de prevenção. E ontem, então, durante o voo, depois de uns 20 minutos de voo ali no setel, mais ou menos, ele apresentou uma pane no motor. O motor realmente parou de uma vez, então, o piloto, os dois pilotos que estavam lá, tiveram o que fazer ali. É um poço de emergência e também algumas manobras de emergência para poder aterrissar esse helicóptero com o mínimo dano possível aos passageiros. Então, eles conseguem fazer um voo, mas eles conseguem fazer um voo, porque ela não caísse com muita força. E ali os passageiros acabaram, nenhum deles ficou com um movimento grave. Então, isso foi um fato muito bom aqui nesta manhã, que a gente descobriu apurando hoje, aqui nesta manhã, com a delegada que nos atendeu. A aeronave foi retirada agora, aqui da pista. Ela estava, ela caiu, eram metros da pista aqui do aeroporto Santa Maria, próximo ao hangar do povo de Palmeiras, porque é por aqui também que eu estou falando com vocês. Nesse momento, não barulho, porque a aeronave estão chegando e saindo aqui do aeroporto Santa Maria a todo momento. Eu vim para cá acompanhar essa apuração logo cedo, quando a equipe da Polícia Civil e também da Polícia Aérea Militar estavam por aqui fazendo toda essa barredura e fazendo as perícias ali necessárias. Porque o que a gente sabe até agora, Israel, teve uma pane no fundo, mas não sabemos o motivo dessa pane. Então, isso ainda não nos foi relatado, isso ainda não foi descobrido. O fato é que o helicóptero caiu em um pouso de emergência, com uma manobra bem feita pelo piloto. Então, dos quatro tripulantes, apenas um sofreu aí alguns ferramentos. Foi prontamente encaminhado pelo corpo, prontamente atendido pelo corpo de bombeiros que chegam perto do hangar deles e foi levado, então, para o hospital para receber mais atendimento que está lá. Mas os outros três, só algumas escoriações, ficaram bem e realmente só um sofreu com experimentos leves, com dores na poluna também. Essas são as informações que nós temos até o momento. Esse helicóptero que nós aqui na CEP, nós já moramos, por caminho, pertencia a um helicóptero, que é muito conhecido aqui do Brasil, muito conhecido também fora do país pelo tráfico de drogas e já ficou um tempo preso na penitenciária aqui de Campo Grande. Quando prenderam esse helicóptero criminoso, em 2007, esse helicóptero que era dele foi, então, dado à polícia e ao governo do Estado, na verdade, passou a utilizar e, dessa vez, a gente apresentou uma porta no motor e todas as circunstâncias sendo apuradas pela Polícia Civil e também pela Força Aérea, pela Polícia Civil, para apurar o que aconteceu, que é fato. Israel, essas são as informações que nós temos até o momento.